Olá! Que Lua aqui! Hoje vamos jogar Five Freddy's Night Ultimate Custom Night. Agora vamos lá, né? Aqui, vamos jogar. Hoje nós vamos fazer... Vamos fazer aqui. Pegar o Robin Freddy. O Tribune vou deixar em 7. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Pegar o Robin Freddy. O Left no Fit. Agora... Acho que é só isso, né? Agora vamos lá para a noite. Noite, noite. A Amora me pôs para trabalhar nessa coisa aqui. No Five Freddy's Night, né? A Amora me fez trabalhar aqui. Vamos olhar as câmeras. Eita! 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 William Bonner! 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 Sai daqui! Sai! Saiu! Vamos ver aqui. Ah, velho! Que saco! Como é que ele mexe com a Noite Mariana? Eu não sei. Já volto. Gente, agora eu vou jogar sério. É impossível, né? Que eu tenho que ver se essa noite aqui... Hum... Vai ter aqui. Prontinho. Tudo novo, né? Meia-noite. Que legal esse vídeo agora. É impossível. Vem ir embora, irmão. Vem ir embora, né? Mariana. Aí il fit. Oh, caramba! De novo! Pronto Agora eu vou jogar certo O ventilador Olha isso Eu achei que era o Bonny Cadê o caminho? O cara pode achar que é o Bonny Sai da cama e coloca a máscara Isso aí Tem que fazer estratégia Tem que fazer estratégia Opa Bom Olha aí Olha aí Olha aí Olha 60 g Máscara Tira É o Bonny? Ou é a Tica? É a Tica Vai Tica Vai embora Vai embora Vai embora Muito obrigado Peraí Olha Puxa a máscara do Google O Frederico está ali Esse sem vergonha Aparece Toda hora Susto Achei que eu tinha visto Não está ali Então eu vou aqui Olha aí Olha o Frederico De novo Frederico Ai caramba Teve passarinho Agora eu vou esperar Três da manhã Beleza Três da manhã Está tranquilo Está tranquilo Três da manhã De novo Aí ó Isso aí Está dando muito Opa Opa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Amor Não 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 Eu vou ver oi, Nath Marione, Nath Marione, saí daqui, Nath Marione não desisto, o vídeo acabou por aqui, tchau com Deus